Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós estamos aqui no interior do Piauí, região nordeste do Brasil, uma chuva, sol e chuva. Não é o casamento da raposa, entre aspas, como se diz aqui na nossa tradição. Porque quando chove com sol, é porque segundo a tradição dos mais antigos, a raposa está casando, é o casamento da raposa, não tem nada a ver com isso não. É a chegada para nós aqui no Nordeste do período invernoso. Ele começa realmente a partir do mês de janeiro, mas ele dá os seus sinais agora no mês de dezembro, um pouco antes do Natal, o clima fica mais ameno, as pessoas com isso também ganham mais ânimo, ficam mais felizes, se relacionam melhor, melhora tudo. A própria natureza infesta. Mas eu queria falar aqui no vídeo de hoje dois temas. O primeiro deles é sobre essa polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro com o educador Paulo Freire. O educador Paulo Freire que hoje, de acordo com a nova era política do Brasil, está sendo considerado um deseducador. Eu não tenho absolutamente esse conceito sobre o Paulo Freire, até porque eu respeito muito os nossos professores, respeito muito aqueles que se dedicam ao ofício de educar, ao ofício de transmitir conhecimentos. É sempre muito bom a gente valorizar e a gente respeitar. Mas, por outro lado, não podemos absolutamente desconhecer que a educação, sob a égide que foi implementada pelos governos brasileiros desde 1985 até os dias atuais, esses currículos nacionais, esses programas de educação, de alfabetização de adultos, eles não têm gerado o resultado que a gente espera. E todos são baseados nos métodos, na filosofia de Paulo Freire. Inclusive, ele é considerado, desde 2013, o patrono da educação brasileira. Veja bem, ele é o patrono de uma educação que não funciona. E nós estamos falando aqui de todos os níveis. Estamos falando desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando aos cursos superiores. Eu sei que muita gente se revolta quando a gente fala a verdade, mas essa realidade, ela precisa ser dita. Nós temos jovens que estão saindo da universidade sem saber sequer pronunciar palavras, escrever, interpretar o que está sendo dito para eles, fazer uma redação, breve redação. Basta ver o resultado da redação no Enem. Não apenas não saber escrever, mas não saber interpretar o que está escrito. Quando se trata de poucas linhas, ou seja, de um número muito pequeno de palavras, isso é deprimente. Os estados do Nordeste mostram índices de analfabetismo da sua população que chegam a mais de 60%, 70% da população de analfabetos que não sabem ler e nem escrever. E quando você junta com os analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que não sabem interpretar o que leem e escrevem, então você chega a quase 90% na região. Isso é deprimente. Quer dizer, que educação é essa que nós temos? Aí o presidente da República deu uma declaração nesta segunda-feira, 16 de dezembro, dizendo que, olha, é problemático se repassar 350 milhões de reais por ano para financiar um projeto chamado TV Escola, ao qual as pessoas não assistem, e que não cumprem efetivamente a sua missão precípua de educar, de transmitir a educação. Agora, o que é que o Paulo Freire tem com isso? É porque são os métodos do Paulo Freire que orientam, que norteiam os planos de educação do nosso país, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, e que muitas vezes traduzem um sectarismo político ideologizado, porque eu sempre digo, olha, nós não temos ideologia. Nós tentamos implementar uma certa ideologia nos preceitos partidarizados do setor público no Brasil, aparelhados por partidos políticos, aparelhados por supostos teóricos da ideologia política sobremaneira, a ideologia de esquerda, e que, no fim das contas, a única coisa que se consegue formar são militantes, pessoas, para seguir fielmente as ordens de um líder, cegamente as ordens de um líder, sem refletir, sem pensar, apenas adotando o movimento de manada, o chamado efeito manada. Aquilo, na comunicação, na teoria da comunicação, ele tem uma explicação, este efeito manada. Se você observar bem, ele não traduz absolutamente um sentimento racional, uma consciência crítica sobre os fatos. Ele junta pessoas, esse tipo de movimento, esse tipo de... Porque o objetivo é fazer volume, é botar pessoas para serem aprovadas de qualquer jeito, quanto mais passa de ano, se considera melhor o nível educacional, e não é assim. As pessoas têm que aprender. Então, o que é que acontece? Você tem um sistema em comunicação de massa que chama feromônio. Feromônio, ele vem com a junção das massas, você libera uma substância no seu corpo que se junta com substâncias de outras pessoas que estão naquele volume de gente, e aí todos passam a agir sem qualquer tipo de consciência, apenas instigados pelos feromônios. É por isso que quando há multidões, acontecem depredações, acontecem saques, acontecem, infelizmente, linchamentos, e muitas vezes depois a pessoa diz, olha, eu não sei nem o que é que eu estava fazendo. Eu participei daquilo ali, mas de fato eu não sei o que estava fazendo. Existe só uma forma de você combater esse tipo de coisa. Quando as massas se juntam e passam a agir de maneira irracional, movidas pelos feromônios, então eles vão e fazem qualquer coisa. Ouvem a voz de um líder, ele diz, faça isso, faça aquilo, saquei, destrua, destroce, e eles vão e fazem isso. Muitas vezes essa voz não precisa ser pronunciada de maneira presencial, ela está ali inserida dentro de um contexto de subconsciência. Então ele vai, ele faz qualquer coisa, ele se dana, mas depois diz, olha, eu não vi o que estava fazendo. E é verdade. E só tem uma forma de você conter o avanço das massas motivadas por essa substância. Quando você vai para uma manifestação que você vê aquele monte de gente avançando, o que é que fazem os policiais? Eles liberam bombas de gás lacrimogêneo. Por quê? Porque com o gás lacrimogêneo ele agride os olhos do indivíduo, aquela fumaça, ela penetra nos olhos do indivíduo, força que o indivíduo feche os olhos. No instante em que ele fecha os olhos, ele volta a ser de novo um indivíduo no meio da multidão, mas ele volta de novo para dentro de si, para dentro da sua própria consciência, para a introspecção do que está acontecendo ao seu redor. Então ele readquire, naquele momento, a consciência plena e passa a agir com o objetivo de se distanciar ou com o objetivo realmente de se desgarrar daquela massa uniforme, daquela massa disforme. Então este é o modelo de educação que se tem praticado no Brasil ao longo de tanto tempo e que não ensina. Ele faz com que as pessoas decorem. É uma educação que não transmite conhecimento, ela transmite, não no todo, claro que eu sei que existem professores, e aqui eu faço essa ressalva, existem professores e professores, existem professores preocupados efetivamente em transmitir informações, conhecimento, em fazer com que seus alunos passem de ano ao aprender as suas disciplinas. Mas a grande maioria, infelizmente, segue o chamado efeito manada, segue o chamado clamor dos feromônios. Esse foi o modelo trazido aqui para o nosso país, implementado aqui no nosso país pelo Paulo Freire, pelo método Paulo Freire. E tem muita razão o presidente da República quando critica a TV Escola, quando critica o modelo vigente, porque realmente é preciso que se jogue uma bomba de gás lacrimogêneo no meio disso tudo, claro, no sentido figurado, para que realmente as pessoas voltem à sua consciência original e passem a pensar com a grandeza necessária de que a educação tem que ser para crescermos, para evoluirmos, para colocar o nosso país em pé de igualdade com as grandes potências do mundo, na matemática, na ciência, na literatura, na língua, na gramática, na ortografia, na física, na química, na saúde, nas ciências de um modo geral. É para isso que a educação existe, para que as pessoas possam, com o seu aprendizado, propiciar a evolução do todo. Tá bom? Grande abraço a você que está conosco e espero que você realmente avance, evolua e tenha uma consciência maior sobre a importância da nossa educação. A outra questão, essa é bem rápida, é lamentar profundamente o fato que aconteceu agora recentemente no Paraná, em Londrina, no Paraná. O delegado Matheus Laiola, ele prendeu 47, eu achei até estranho esse nome, Laiola, mas está escrito lá assim, no inquérito e tal, eu vi, 47 elementos que torturavam, serviam inclusive churrasco de cães pitbull, eles tinham uma rinha de cães, botavam os cães para brigar, submetiam os cães ao estresse extremo, de passar vários dias e até semanas sem comida e água, para adquirirem o instinto assassino mais cruel. E aí quando eles iam para a rinha, quando eles iam para a arena de lutas, eles se engalfinhavam até a morte. E aqueles que morriam faziam-se churrasco desses animais para os elementos que participavam dessas rinhas. Os seres humanos, que não são, na verdade, seres humanos, são seres bestiais, demoníacos, elementos da mais baixa escala da evolução, talvez anterior ao homo erectus, é terrível o comportamento dessas pessoas, é terrível o que se faz com os animais nesse país e nesse mundo, é lamentável e eu quero aqui parabenizar de maneira muito efetiva esse delegado e dizer que aqui também no Piauí nós precisamos de uma polícia ambiental, de uma delegacia que combata os crimes contra o meio ambiente de maneira mais eficaz do que a que nós temos atualmente. Não obstante a boa vontade dos senhores delegados, mas é porque infelizmente na nossa política, na política do Nordeste prevalece a bestialidade como aquela que se vê lá. Basta ver a situação do nosso zoológico aqui, mas isso aí é tema para um outro vídeo. Fica, portanto, aqui primeiro nosso discurso sobre a questão educacional e segundo para que você reflita sobre ele deixe os seus comentários segundo o nosso lamento, o nosso clamor para que se faça justiça em relação aos crimes contra os animais especificamente no caso lá de Londrina no Paraná que foi detectado agora pelo delegado Laiola. Ok? Tony Rodrigues além da notícia.